Putão véi, esse aqui é o meu véi Eu acho que o cara tá sozinho Tem um caixote aqui ó Não, já, já tô full equipado véi Cadê? Estamos aqui Asp, o bonde tá todo aqui Aqui embaixo Cuidado Asp, cuidado Asp Quebreu o shield, quebreu o shield Cadê, cadê? Embaixo Cadê? Ternando negativo desprez Ternando perto de mim Tá bem Ternando avançado Ah, errei um tiro de... HAHAHA Boa Fica 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 Fica